Depois de conquistar a primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, ao vencer a equipe do Juventude pelo placar de 1x0, o Coritiba agora se prepara para o jogo de domingo, às 4 horas da tarde no Couto Pereira contra a equipe do Flamengo. Nicolas França, bom dia! Muito bom dia, Osmar Antônio! Após a grande mobilização da torcida coxa branca para acompanhar o time na vitória por 1x0 sobre o Juventude em Caxias do Sul, na quarta-feira, 28 ônibus na estrada, fora quem foi com o próprio veículo ou de avião, cerca de 1.500 torcedores lotaram espaço destinado à torcida coxa branca no estádio Alfredo Jacone. Agora espera-se um grande comparecimento também para o duelo de domingo com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e o Coritiba agora com folga em relação à zona de rebaixamento de 4 pontos, podendo até nesta rodada se vencer e contar com outros resultados, garantir matematicamente a presença na Série A do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada. Depois da partida lá em Caxias do Sul, jogadores que conversaram com a gente, o técnico Guto Ferreira, já pediu comparecimento em massa de novo da torcida e muito apoio para conseguir outro bom resultado. Domingo mais do que nunca nós precisamos dessa sintonia torcida, equipe, lotando o colto, a gente se poupar ao máximo e descansar ao máximo, ajustar detalhes e fazer um grande jogo e Deus nos ilumine que a gente consiga vencer. Vencendo, vamos esperar os resultados. Domingo pode ser um resultado que já defina tudo. Ou pode ser que a gente tenha que buscar mais um. Vamos esperar para ver, vamos acreditar, vamos sonhar que ele tem nos iluminado e todo mundo junto, mobilização total, como está mobilizado direção, equipe, torcida, todo mundo lotando com o Couto Pereira e vamos nos empurrar rumo a essa vitória aí. Técnico Guto Ferreira que deve contar com força máxima dos jogadores que estão à disposição atualmente para esta partida importantíssima contra o Flamengo. Ficou uma dúvida até durante o jogo em Caxias do Sul. Se o meia Robinho tinha tomado cartão amarelo quando já estava no banco de reservas, por reclamação, seria o terceiro dele, estaria suspenso. Mas a súmula mostrou que a advertência foi mostrada para o auxiliar técnico do Guto Ferreira, o Alexandre Fagamelo. Então o Robinho está à disposição e além disso volta o meia Bosquilha, que vinha sendo titular anteriormente, cumpriu suspensão contra o Juventude. Fica uma dúvida aí se o Bosquilha será o titular ou então o Robinho permanece jogando. Além disso, o Guto Ferreira ganhou como opção agora de forma mais clara ali para a posição. Também o Regis, que vinha entrando no segundo tempo dos jogos e foi decisivo. Marcou o gol da vitória ao Viverde em Caxias do Sul. Quem também volta após cumprir suspensão é o zagueiro uruguaio Guidierno, mas ele para ficar no banco de reservas, já que a dupla titular, hoje com atletas à disposição, é formada pelo John Chancelor e pelo Luciano Castan. Sobre estratégia, ainda mais um treino que será realizado nesta sexta-feira e o apronto no sábado para que o técnico Guto Ferreira veja qual a melhor alternativa para colocar em campo diante do Flamengo no domingo. Osmar. Valeu, muito obrigado, Nicolas França. Jogão de bola domingo, em quatro horas da tarde. E aí, à noite, domingo à noite, você acompanha todos os detalhes, a repercussão do jogo, os gols, né? Tomara que sejam os gols do Curitiba e ainda pode participar dos prêmios também no tempo extra e no CNT Esporte Debate domingo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.